O cinema falado é o grande culpado da transformação Dessa gente que pensa que um barracão Prende mais que xadrez Lá no morro, se eu fizer uma falseta A risoleta desiste logo do francês e do inglês A gíria que o nosso morro criou Bem cedo a cidade aceitou e usou E logo o malandro deixou de sambar Dando pinote na gafieira dançando o foxtrot Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição Não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês Tudo aquilo que o malandro pronuncia Com voz macia é brasileiro Já passou de português Amor lá no morro é amor pra chuchu As rimas do samba não são I love you E esse negócio de alô Alô boy Alô June Só pode ser conversa de telefone Aplausos 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 Aplausos